No vídeo de hoje eu quero mostrar a vocês como é que a gente pode usar o Eevee para fazer um efeito aqui de mapeamento para gerar um mapa que pode ser utilizado no jogo ou até mesmo no projeto de vocês. Para isso eu vou usar a versão 3.2.2, que é a mais atual, mas vocês podem usar qualquer versão para me acompanharem. Vamos lá, e para começar o nosso entendimento, eu preciso que vocês tenham acesso a esse site aqui, que é chamado polyheaven.com, tá pessoal? Aqui vocês podem baixar imagens HDRI, que são as imagens de plano de fundo, texturas e modelos. Eu vou pedir que vocês entrem aqui na opção de texturas, cliquem aqui na esquerda na opção de terrenos. E aqui vocês vão encontrar essa opção aqui de modelo chamado Coast Sandrocks, desculpe aí o inglês. Então clicando, vocês vão ser levados para a página de download. Aqui vocês vão definir a qualidade que vocês querem baixar textura. Aqui o formato do arquivo, blend. E aqui o clique do download, vai aparecer aqui no canto esquerdo o arquivo sendo baixado. Então eu vou lá na pasta de download, vocês vão ver que está aqui o arquivo que eu baixei. E como eu estou usando o WinRAR, pode ser o InZip ou qualquer descompactador. Seleciono o arquivo baixado, clico com o botão direito e como o WinRAR me permite, eu posso extrair aqui a pasta. Ele vai extrair essa pasta chamada Textures. Eu entro nela, ele traz vários mapas. Eu deixei somente esses dois, que são os dois que me interessam. O da imagem normal e da imagem na condição de place, que vai gerar efeito de relevo. A junção dessas duas imagens aqui vai criar o efeito de relevo aí no nosso experimento. Então vamos lá. Para fazer o experimento, vamos adicionar uma Mesh Plane. Vou aproximar e vou entrar com ela no modo Edit Mode. Aqui eu vou usar o botão direito, subdividir e vou usar 50 subdivisões na malha. Volto para Object Mode. Com a malha subdividida, eu vou voltar aqui em cima e vou acender a Via Porte no modo Material. E com o objeto, eu vou aplicar nele o material. Ele traz o material com a coloração branca, mas eu não quero a cor branca. Eu quero quem? Aquela imagem. Então eu clico aqui, vou lá na coluna de texturas e clico na opção Image Texture. A cor do material some e ele quer que eu busque a imagem. Então eu clico em Open. Vou lá no diretório onde eu extraí a pasta. Aqui está a textura e eu vou selecionar a imagem. Vou usar o Open Image. A imagem é carregada, tá pessoal? Aqui eu posso movimentar. Vocês vão ver que é um plano. Para melhorar a luminosidade, eu vou na parte de materiais. Onde existe a opção de especularidade, eu vou diminuir. Para dar mais colorido aqui na nossa malha. Preciso agora criar o efeito que vai gerar o relevo na cena. Como que eu faço isso? Eu aplico no plano o Displace. Esse Displace, ele precisa da textura que vai gerar o efeito. Eu clico em New. Aqui eu posso clicar nessa engrenagem ou se quiser posso clicar na propriedade de textura. Então clicando aqui, eu entro nessa propriedade de textura. Vou usar o tipo Imagem ou Move. E ele pede para que eu carregue a segunda imagem para fazer o efeito. Então eu clico em Open. Vou lá em Downloads. Entro na pasta e vou selecionar a imagem do efeito Displace. Ele vai gerar essa confusão aqui na malha. Não se preocupe. Vocês vão olhar a vista pelo modo frontal ortográfico. Aqui vocês voltam no painel de modificadores e controlam o Mid Level para deixar essa textura um pouco mais em cima. A força do Straight aqui eu vou precisar que vocês deixem 0.3. Vocês vão ver que o terreno apresenta aqui umas ondulações. Mas as montanhas estão com picos pontudos. Como é que eu corrijo isso? Eu posso utilizar aqui o modificador Smooth. Posso fazer um repeat nele aqui de 3. E posso depois aplicar o modificador Subdivision Surface. Agora vocês vão ver que eu tenho um terreno aqui interessante. Para ver melhor, eu vou entrar no modo renderizado. Aqui eu posso acender a lâmpada que eu tinha ocultado e posso selecioná-la, clicar na lâmpada e aumentar essa força. Vou deixar aqui com 7.000. Agora eu posso usar, selecionando a malha e aplicar o Shade Smooth. E vocês vão ver que eu tenho um certo brilho aqui, está vendo? Esse certo brilho, eu volto lá nos materiais, em Roughness. Eu vou empurrar totalmente aqui, para o fator em 1, para dar um aspecto mais interessante no efeito. Se eu quiser utilizar uma imagem de plano de fundo, para poder dar um efeito melhor de luminosidade, eu entro no modo Word, seleciono o Environment Texture em Color. E vou buscar uma imagem que eu tenha baixado lá naquele site também. Posso usar essa daqui como exemplo. Aqui vocês vão ter um aspecto melhor do nosso relevo. E para poder tirá-lo aí do fundo, eu vou usar aqui o Render Property, clicar em Filme e habilitar o transparente. Está aí o nosso relevo, que a gente pode utilizar em um jogo ou até mesmo em algo que eu esteja fazendo junto a um projeto. O legal aqui é que esse recurso vai servir tanto para o modo Eve, como para o modo Cycles. Bem diferente daquela explicação que eu dei para vocês aí no tutorial anterior. Então se eu mudar aqui para o modo Cycles, vocês vão perceber que o nível de realismo aqui e de qualidade no efeito é bem melhor do que aquele que nós promovemos lá pelo Eve. Mas a gente pode usar o recurso pelo Eve tranquilamente e aproveitar em algo que a gente queira fazer aí junto ao nosso projeto. Fica a ideia, bom proveito e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho